As mãozinhas, as mãozinhas As mãozinhas são fofinhas Oi Vamos gastar atenção na história Você está entendendo alguma coisa? Eles querem matar a gente Só sei disso Eita porra Eita porra Eita porra Caralho vei Caralho vei Este o caberinha Do you bleed? Nossa Que ta fazendo vei Vai tem a fechadurinha Tem a fechadurinha Ai 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 Foi 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 Que? Tu já ta na minha frente? Peguei A granada em mim Não a granada em mim Vou abrir o bolozinho aqui Opa tem um bolozinho aqui também Ai abri Consegui um Glock Consegui um Glock Eita porra tem bicho 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 Vem 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 tem mais um Vai matei matei Tinha um granada Eita porra Eu não sei o que que é a cabeça dele Eu não sei o que é cabelo Atira Atira na bola branca Atira em mim É boa Ó tem coisa aqui Ó o livro Ó o livro Cabe dinheiro Foda esse livro Você não sabe A gente tá no Skyrim Mas não cessa Eu tô a cara de assustado Tem que ir onde? Tem que puxar uma alavanca Abriu parada ali ó Será que é assim? Não sei Tenta punar Vai Tenta punar Pera aí Vai Tô aquecendo Tô aquecendo estritinho Tô aquecendo estritinho Não Tem uma parede visível Filho da mãe Tem aqui em cima Tem uma passagem muito perigosa Parece que é por aqui mesmo Ah eu encontrei um baú Tu não viu Aí abri a parede Eita Não 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 Ah aqui Não 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 Aqui peguei Que é o otário trouxa Eu que tava dentro do baú Não Não Morri Oh não Eu não sei Ah Tá tudo bem Vai em frente Ó ó ó A música de suspenso Música de suspenso Ai caralho Que susto Ah uma alavanca Uma alavanca vai Alavanca camuflada Eita Porra Sai Ai Ai é fácil Olha Ai é fácil Pit Eu acho que Essa parada aqui está muito estranha Vai Vai Sem medo Sem medo Tudo bem Eu vou sem... Ué não aconteceu nada Ai tá porra Ué não aconteceu nada Não Estou tranquilo Eu estou indo para a vida toda Caralho Que susto Corre 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 Vai na frente Eu não quero tomar esse susto de novo Ah velho Isso aí Foi Aaaaaaaaaaaaaah Ele tá ele saindo Ele veio Como que é que é que sai daqui? Como que é ele tá me batendo? Aperta W Não tá aparecendo pra mim Aperta W Ah eu tô apertando W Eu tô apertando W Eu tô apertando W Eu vou morrer Ele está te molestando Ó velho, alguma coisa não quer que eu passei contigo Corre, 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 corre Eu sabia que dava merda isso aqui Vai por aí, só por garantia Boa, boa, nasci, nasci, nasci O que aconteceu? Eu só quero que tenha uma arma aqui Tem uma card aqui Arma, arma, ô desgraça Aí, consegui, hein E aí, tem uma um Ah, cara Ah, cara, filho da puta, mata O que que tá acontecendo aí? Tu não tá me vendo? Não, tá fechado aqui Não, ah, tu é capeta Caralho, corre Vem aqui me ajudar, por favor Como assim, teu capeta? Teu capeta, game Não tem nada que você pode puxar aí pra abrir aqui, não? Abriu, o que que tá acontecendo? Ai, 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 eu tô levando ele até aí Não, mas você tá levando pro lado errado Não, eu tô cercado Ah, morri Ah, 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 ah Tá com uma shot, vai de shot que esperto Eu não sei Eu tô, eu tô com medo Eu meio algum bicho Vai dar na cara Meu Deus, é mais, ele foi mais rápido Tudo agora? Meu Deus Corre O que? Ele bugou Ele bugou, bugou ele! Nossa, que suja que tu é. Esse é o boss. Esse é o boss, aí ele explodiu. Ah, eu sempre sou a vitima dessas histórias, cara. Ah, que tristeza. O sacrifício do bug. O checkpoint tá pra aí? Não, rapaz. Meu Deus! Mata esse cara, tu quase morreu. Tá quase muito! Ah, não! Tá, dessa vez vai tu na frente. Tudo bem, senhor. Eu vou na frente. Para abrir, meu irmão! Sai voando! Aí, abriu, 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 tô chegando aí. Ele apareceu nas minhas costas! Tem muito bicho indo aí, tem muito bicho indo aí. Tá porra, tá porra, tá porra, tá porra. Vem pra cá, vem pra cá. Eu tô indo pro meio. Nossa, não! Não, Cainara, não! Oh, oh, agora sim! Ah, o Rui que não vai empurrar dessa vez, né? Ai, 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 ele tá atrás de mim, né? Ele tá muito atrás de mim, tipo, muito! Ele tá vindo ferozmente! Ai! Ai, 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 caralho! Ai, 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 ai! É difícil, meu atalto tá a tremer! É difícil, meu atalto tá a tremer! Ele tá longe de mim, ele tá longe de mim! Eu não sei, eu não tô conseguindo! Ai, 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 ai... Oh, fuck, não! É que o ruim eu não sei a direção que eu tenho que correr, o bicho tá muito colado atrás de mim, ele tá muito colado atrás de mim, aí eu vou passar por meio. Ai meu deus do céu. Ai calma a condição, tô indo por meio, tô indo por meio, tô indo por meio. Tá, vou tentar pegar você no meio ali. Ele ficou parado, ele ficou parado. Boa, atira de longe. Tô vendo que tá bugado, tô vendo que tá bugado. Fuzila esse filho da mãe. Não, 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 é porque eu fui ferido. Ai, 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 ai. Olha a facada, filho da puta. Acabou a munição, agora acabou mesmo. Tô tentando, vai dar a facada dele. Vai dar, dá culpa teu direito, que dá backstab. Não, não, tá sucessando. Morre. Ele tá parado, ele tá parado, ele tá parado, vai, vai. Meu deus do céu, ele pu... Meu deus, ele tá muito bravo, ele tá muito bravo, ele tá muito bravo. Morre, morra. Conseguimos. Filho da puta, é, fica assim mexendo mesmo, eu vou te comer a peteira. Agora que vem os bagulhinhos loucos, sabia? Matei dois ainda, seu inútil Ô, qual é disso aí, vou matar o outro embora Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, eu escutei passos Ele veio do chão É, beleza dupla Consegui uma fama Ué, estou com inveja Pegou dinheiro Ai, caralho Corre, corre, corre Ai, não atira em mim Caralho, você me deu um susto Eu também levei um puta Ai, eu comi veneno ainda, é uma desgraça Não comer esse cogumelo aí, não é o que comer não Caralho Ó, tem um checkpoint aqui, tem um checkpoint Boa, deu, deu, deu Estágio 3, The Survival É, parece que chegamos num checkpoint, aleluia Ai, eu ativei um track, caiu coisa Caiu o que? Tem coisa na água Ai, é, bicho, 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 bicho Eu apertei um bagulho aí A gente resolveu o bando Não sei, não faço ideia como Está vindo uns bichos ali Boa Eles explodem Boa Espera, tem outro ali Um tiro só Ok, mata aí Nossa, espera aí Ele quer falar com o nosso Ele não quer que a gente vai para a esquerda Os bichos vieram desse lado aqui Eu vou por aqui Tá Ai Você quer que eu vou para qual lado? Ai, não, não Por lá, não confia Eu vou pegar o seu dinheiro For the gold bag, bitch Bitch Melhor Não, não vou cair nada Vai cair no último Não Eu falei Filha da mãe Eu falei Olha ali tem as pedras Espadinha Maçã 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 Libro Libro E bubs Vai, vai, vai aqui Vai abrir a porta Filha da mãe Abriu Abriu Torce para ter um checkpoint aí Por favor Por favor Vem checkpoint Aí, o checkpoint está ali Na frente Checkpoint Na tua frente Checkpoint E Ué Ali Ali Nasci Oi 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 Tem um cara preso Senhor Oi Oi É aquela pergunta Bitch Que todo mundo está fazendo No seu canal Eu falei meu nome ali Frederico Ai caralho Tem uma Eita porra Estamos cozinhando Não entendi o que tem que fazer Enfim, a gente tem que ir pra cá Isso é certo Estou indo Esse gás parece muito perigoso Ah, é Muito, é, muito, é, muito Eu acho que tem que ativar isso daí Isso aí, correndo É Ó Ó Ó É o Ó, vai se puder Ó, vai tomar no cu Só, só, só Cala, só cala a boca Vai Um Dois Dois Quatro Cinco Amazing Yeeey Aí Agora você pode tomar Vai embora agora Estou com um de vida Uh Ah O cheirinho do peidinho Tá tomando I met a wise man On a mountaintop And then I asked him What's the secret part No